O nosso assinante tem que estar muito atento a essa massa. Mas no fim das contas, a soja acabou subindo bem. Cada vez a gente vai precisar que Chicago suba mais. Ele fica um quilômetro pra avançar. Segundo dados da Somar Meteorologia, outubro foi um mês com chuvas abaixo da média em Mato Grosso. Eu converso agora com o Eduardo Godói sobre esse assunto. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, assinantes do site AG Rural. Realmente choveu abaixo da média em outubro em Mato Grosso? Exato, Heitor. Na maioria das regiões produtoras de soja aqui do Mato Grosso, as chuvas de outubro caíram a conta gotas. Bem menos, bem abaixo do que costuma cair nesse período. Certo. Você tem ideia de qual é o setor de Mato Grosso que recebeu menos chuvas? Heitor, as lavouras da porção oeste do estado do Mato Grosso foram as que mais sentiram esse baixo volume de chuva. Além do baixo volume, chuvas com bom intervalo entre uma e a outra. Sendo que algumas regiões específicas chegaram a ficar quase que o mês inteiro sem água, Heitor. E isso pode ter causado algum dano às lavouras, Eduardo? Na minha opinião, não, Heitor. Existem casos isolados, mas que em relação a todo o estado, praticamente uma quantidade muito pequena. Se tratando ainda do período vegetativo das plantas, a lavoura de soja tem uma grande capacidade de sobreviverem com condições adversas nesse período vegetativo. Se a gente tivesse um mês com tão pouca chuva em alguns lugares, como a gente viu nesse mês de outubro, no período reprodutivo, aí sim a gente poderia ter maiores problemas, Heitor. A Somar Meteorologia prevê 15 dias de pancadas diárias em vários pontos de Mato Grosso. Esse cenário é mais favorável para quem já plantou ou para quem ainda está na fase final de plantio? Heitor, chuva demais também não é boa, ok? Porque além de atrapalhar o processo de plantio, para os que ainda não plantaram, ele também atrapalha todo o processo de tratos culturais, como aplicações de herbicidas, inseticidas, coberturas, etc. Mas hoje eu digo que as lavouras de Mato Grosso agradecem se vier um período com boas chuvas. 15 dias acho muito, mas um período chuvoso é muito bem-vindo aqui, Heitor. Para resumir a história, o cenário está favorável ainda em Mato Grosso, né? Sim, a gente já tem o plantio em mais de 60% da área realizado. A maioria das lavouras estão em boas condições. Lógico que ainda falta um pouquinho de água, que a planta sente um pouquinho, falta de chuva. Mas eu posso dizer que o plantio, as lavouras que estão estabelecidas estão em boas condições, Heitor. Tá certo então, Eduardo. Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Um grande abraço. Novembro começou e o balanço climático de outubro mostra que o estado de Mato Grosso recebeu chuvas abaixo da média durante o mês. Apesar de o desvio ter sido positivo em Rondonópolis, com a marca em 5% acima da média, em Sapezal choveu 9% a menos que o esperado. Em Sinop, o índice ficou em menos 17%. Em Campo Novo do Paracis, 21% abaixo da média. Em Sorriso, 27%. E Lucas do Rio Verde foi o município onde o desvio foi mais acentuado, 43% negativo. A boa notícia é que a previsão da Somar Meteorologia aponta para a chance de chuvas por todo o estado nas próximas duas semanas. Melhor ainda porque as pancadas devem ser intercaladas por momentos de sol e calor. Nesta semana, as chuvas devem ser mais fortes na sexta-feira. E a previsão é de que Sinop receba 26 milímetros. Sorriso, 42 milímetros. Campo Novo do Paracis, 60 milímetros. Sapezal, 70 milímetros. E Lucas do Rio Verde, 52 milímetros. Esse município amanhã pode registrar quase 30 milímetros de precipitação. E domingo deve ser o dia mais chuvoso em Rondonópolis, com a chance de o pessoal receber mais de 30 milímetros. A previsão para as demais regiões do país mostra que as nuvens devem voltar ao sul. E na quinta-feira podem provocar pancadas. No sudeste, as nuvens podem dar uma força para os produtores de Minas Gerais, que têm sofrido com a estiagem. No centro-oeste, Goiás e Tocantins seguem com o risco de receber pancadas durante todo o dia. E no Mato Grosso do Sul pode chover um pouco no norte do estado. Na região nordeste, a massa de instabilidade que estava sobre a Bahia perdeu força. Por isso, pode chover um pouco somente no extremo sudoeste do estado. E no Mato Grosso do Sul pode chover um pouco no norte do estado.